Momento então de iniciarmos a conversa com o professor Carlos Antunes. Os destaques, as entrevistas e os passatempos, o dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. É isso mesmo que deve fazer, acompanhar-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook, onde pode ver e ouvir esta conversa com o professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que se junta a nós através de São Zuma. Muito boa tarde, professor Carlos Antunes. Seja bem-vindo à Boa Nova mais uma vez. Obrigado eu, boa tarde para todos os ouvintes e para a linha também. Muito obrigada. Iniciámos então na semana passada este espaço em que olhamos para a evolução da pandemia no nosso país, também tentamos um bocadinho perceber o que é que está a acontecer no nosso Conselho e na região. Falámos então na passada quinta-feira, dia 19, hoje é dia 26 de novembro, de lá para cá temos mais 857 casos ativos no nosso país, há mais 808 óbitos e numa semana, professor, nos meus cálculos que são mais primários do que aqueles que leva efeito para que o país possa perceber o que está a acontecer, numa semana houve mais 37.385 casos confirmados de Covid-19. Assim, num olhar mais ligeiro para estes números, professor Carlos Antunes, bate certo esta projeção, estes números coincidem com aquilo que tem vindo a ser também a sua projeção relativamente à evolução da pandemia? De certo modo sim, já vinhamos a verificar uma estabilização, ou seja, uma desaceleração do aumento de casos, portanto estamos a confirmar esta semana que eles estabilizaram, em termos médios estabilizaram nos 6 mil casos, portanto provavelmente e com grande certeza já não vamos atingir os 7 mil casos diários, o que nós constatamos, e digamos notícia em primeira mão, é que nós já estamos a passar pico, aliás já passámos pelo pico, nós agora identificamos o pico uns dias antes, entre dia 18 e dia 21 deste mês, ou seja, na prática nós já teremos passado. Contudo, observando a média dos casos, estamos a ficar o tal Planalto, estamos na zona do Planalto, que situa nos 6 mil casos, portanto isso obviamente é um bom indício, é uma boa notícia, quer dizer que conseguimos achatar, e agora esperamos obviamente que comecemos a observar a partir da próxima semana a diminuição de casos. Também este estado de emergência que agora vai forçar estas duas paragens coincidentes com os feriados de dezembro, portanto também de alguma forma o objetivo é mesmo estabilizar, não é, esses números para pelo menos aliviar os hospitais desta pressão dos últimos tempos. Acreditamos que sim, acreditamos que este resultado que vamos observar agora já é consequência dos últimos 15 dias, e portanto reforçando com mais 15 dias e com dois fins de semana que são prolongados, que vamos reduzir significativamente a atividade e a mobilidade das pessoas, principalmente nos concelhos mais afetados, é de esperar que isso tenha impacto e portanto que o número de infetados que a gente venha a observar nos dias seguintes seja relativamente inferior, e portanto confirma essa diminuição e um controlo da epidemia, que depois vai repercutir nos próximos dias, evidentemente também com um número menor de internados. Isso é o que gostaríamos de começar a observar, em termos de análise dessa curva do número de internados, estamos a ver também uma aproximação da estabilização. Portanto há menos pessoas internadas, não é? Exatamente, hoje já verificámos o número, mas se olhamos para a média, digamos, dos últimos 7 dias, ela já é menor, vemos a aceleração, vemos a diferença já é menor do que as semanas anteriores, isso está a indicar de facto a estabilização. O número de camas nos cuidados intensivos é sempre um bocadinho mais a enrolar, mas também indicia que uma desaceleração, uma diminuição da taxa de aumento diário, e portanto a convergir para o pico que já tínhamos estimado, e portanto ela mantém-se na mesma estimativa para início de dezembro, deixarmos de ter aumento de internados e aumento de camas nos cuidados intensivos. Muito bem, portanto estaremos no tal Planalto. Professor Carlos Antunes, este Planalto que será duradouro, haverá ali uma tendência para depois começarmos a descer, ou poderemos deparar-nos depois com uma terceira vaga, como já se fala? É um bocado ainda muito cedo para falar em terceiras vagas. Primeiro, portanto, continuando da pergunta anterior e respondendo a esta, o que é disparar é de facto que os casos comecem a diminuir. Nós agora começamos a olhar para um outro parâmetro, que é a taxa de redução diária, com o objetivo de calcularmos quantos dias levarámos a reduzir a metade de casos. Portanto, estamos na ordem dos 6 mil, quantos dias atingiremos os 3 mil, e depois mais metade, quanto tempo deveremos atingir os 1.500. Há países que estão a conseguir essa reparação de forma muito significativa, com reduções na ordem de 5% ao dia, e, portanto, conseguem reduzir os casos a metade, a menos de 20 dias, isso é ótimo. Isso através do confinamento? Sim, confinamento, mas alguns já começaram a aliviar as medidas, portanto, ou seja, já terminaram aquele confinamento mais apertado, e já estão, digamos, num confinamento mais ligeiro. Portanto, mesmo que a decisão de Portugal seja, depois do dia 9, aliviar ligeiramente algumas medidas, eu creio que conseguiremos continuar a atenuar o número de casos. O ideal seria, de facto, continuar para chegarmos ao Natal com um número muito pequeno de casos, e, portanto, podemos até ter alguns dias no Natal e fim de ano para rever, digamos, a família e os amigos, obviamente sem exageros, isso seria o ideal, se não conseguirmos, se a taxa de redução for menos significativa, então aí temos que continuar o esforço de continuar até o Natal. Mas gostaríamos, evidentemente, de conseguir bons resultados até meados de dezembro. Mas são importantes estas paragens, agora, já no início de dezembro, não é? Eu sim, eu acredito, porque, basicamente, é quando nós reduzimos a nossa mobilidade, reduzimos o número de contactos que recemos entre nós. Na outra semana falei de que cada um de nós tem, em média, 4, 5, 10 casos de contactos diários, de pessoas, não é? Amigos, familiares, colegas de trabalho, e quanto menos contactos houver, menor existirá o contágio. Portanto, estas medidas de fim de semana têm exatamente o objetivo de reduzir a mobilidade das pessoas, por forma a que o número de contactos que cada um tenha seja menor. Ao diminuir-se esse número de contactos, haverá menos contágio. E, portanto, essa medida vai sofrer efeito nesse sentido, e o que estamos a observar é que já está a surtir efeito, e é o que se observa nos outros países. Portanto, continuando até dia 9, pelo menos este que está em vigor, certamente vamos observar uma redução de casos. E quanto ao número de óbitos, a semana passada apontava para os 8 mil até o final do ano, matematicamente falando, ainda a projeção aponta para esse número. Hoje registámos mais 82 óbitos, portanto, numa semana foram mais 808 óbitos, a esta altura estamos com 4.209, qual é que é a sua projeção? Tem havido uma melhoria relativamente ao máximo, ao pico e ao número total acumulado. Contudo, eu tenho algum receio, devo ter alguma cautela a revelar que haja melhoria, porque em nenhum país se verifica que o pico dos óbitos ocorre exatamente na altura em que o pico da incidência. Normalmente é atrasada. Isto estou a acompanhar nos outros países e está-se a verificar. Foi o que o Sérgio verificou connosco em março. Portanto, esta pausa que houve no aumento do número de óbitos nesta semana, portanto, estabilizou ali nos 80, não sei bem o que é que significa. Portanto, aliás, os dias de hoje e de antes de ontem já dá, obviamente, indícios de voltar novamente a aumentar. Portanto, em termos de projeção, uma vez que ajusta os dados das semanas anteriores, há uma melhoria e, portanto, podemos ficar abaixo dos 7 mil acumulados de óbitos até o final do ano, óbitos diretos da Covid, evidentemente, e o pico estará nos 87, perto dos 90. Mas esta paragem é preciso ter alguma cautela e esperar mais uns dias com esse número de óbitos, porque obviamente se o número de internados e o número de camas nos cuidados intensivos vai ter o pico depois do pico da incidência, é de esperar que o pico de óbitos também seja posterior. E, portanto, esta paragem que nós vimos na subida do número de óbitos pode ser, digamos, artificial, entre aspas, digamos, pode não ser definitiva e pode haver novamente um ressurgimento de mais óbitos. Não gostaríamos que isso acontecesse, mas há uma ligeira melhoria face às primeiras previsões, tal como há nos casos, nos casos a gente chegou a prever 10 mil, no pressuposto de que a taxa de transmissão que se verificava em outubro continuasse por novembro, como ela reduziu, a taxa de transmissão reduziu, evidentemente, as projeções baixaram também e é o que isso significa agora. E, portanto, nos óbitos vamos esperar um bocadinho, mas vamos ter, obviamente, esse número para cima de 6 mil, iremos ter certamente. Professor Carlos Antunes, para fecharmos, então, este nosso espaço, muito se tem falado nos últimos tempos acerca da vacina, a possível chegada da vacina no início do ano poderá animar também as pessoas, no entanto, não pode haver relaxamento por parte das pessoas. Como é que olha, então, para esta questão da chegada da vacina? Portanto, acredita que estará para breve e que os grupos considerados prioritários serão vacinados logo no início do ano? Daquilo que eu tenho acompanhado, e o meu colega faz parte da tal comissão, da vacinação também, e ele vai-me pondo a par, nós, é bom termos essa expectativa de facto que a vacina vai chegar no início do próximo ano, mas para a população em geral apenas na segunda metade do ano, meados de 2021, isso é bom, é, digamos, é a luz ao fundo do túnel, é a esperança que a gente tem de que para o ano próximo Natal será, certamente, o Natal normal, contudo, há um caminho até chegar lá, não é? Portanto, enquanto todas as pessoas de risco e os profissionais de saúde não forem vacinados, não podemos facilitar. Progressivamente, certamente, iremos aliviar as medidas à medida que a vacinação começar a ocorrer, mas até lá temos de continuar a manter este esforço de reduzir os contactos e os contágios para, obviamente, termos algum sucesso e evitarmos. Agora, é sempre um compromisso entre os dois problemas, que é o nosso dilema, que é o problema económico-social, socioeconómico e o problema de saúde pública, não é? E esse equilíbrio dessas duas fatores é muito, muito difícil de conseguir. Portanto, tem que haver um esforço e uma compreensão de todos, no sentido de contribuirmos positivamente para que o país consiga passar por esta fase difícil. Certamente. Professor, muito obrigada por ter estado connosco nesta tarde, por partilhar os seus estudos, as projeções que faz e que partilha também com os epidemiologistas que aconselham o Governo na tomada de medidas e de decisões. Muito obrigada, até a próxima semana. Obrigado e até a próxima semana.